São loucas E o meu amor que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo De manhã que medo que me achasses foi Acordei tremendo deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi o teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velas da praia que não voltas São loucas Loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança a areia nos fez Na água que canta no fogo o morteço No calor do leito nos bancos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leito nos bancos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leito nos bancos vazios Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre Com mim Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver Vou caminho à loucura e, aunque tudo me tortura, eu não sei querer Nos deixamos há de tempo Pero se chegou o momento de volver Tu tenias muita razão Me faz daño o coração E me muero por volver E volver, volver, volver A tus braços outra vez Llegaré hasta donde estes, eu sei perder, eu sei perder Quero volver, volver, volver Música Música Nos deixamos há de tempo E a mi se me chegou o momento de volver Tu tenias muita razão Me faz daño o coração Me faz daño o coração E me muero por volver Y volver, 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 volver A tus braços otra vez A tus braços otra vez Música Yo llegaré hasta donde estes, eu sei perder, eu sei perder Quero volver, 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 volver Volver, volver, volver Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperança Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios La señal de la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperança Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació el alma Amor 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 Legenda Adriana Zanotto